Pois é, depois que eu fiz a música do Bahia, aí a torcida rubro-negra merecia e foi feita uma para o torcedor rubro-negro. Olha a trajetória do Vitória, cheia de glória, cheia de glória. O povo deu a mão a palmatória, só dá vitória, só dá vitória. A festa, a festa começa na ladeira, naquele sobe e desce sem parar. Torcida rubro-negra está chegando, Vitória, Vitória. Vamos procurar nosso lugar. Vejam a edição no Jornal Nacional, filmando a torcida rubro-negra fazendo fila para comprar a fita cassete da música do Vitória.